Aprenda neste vídeo de forma atualizada como recuperar suas mensagens e conversas apagadas do WhatsApp. Eu vou te mostrar todo o passo a passo para recuperar as suas mensagens, independente da data que essa conversa aconteceu. O que vai definir se você vai ou não recuperar essa mensagem é a data que você apagou. Então eu recomendo que você assista primeiramente este vídeo para entender e descobrir se você pode ou não recuperar a sua mensagem e depois assista o vídeo seguindo todo o passo a passo, acompanhando e fazendo aí no seu celular também. Então me acompanhe aqui no passo a passo. Abra aí o seu aplicativo do WhatsApp, aqui estarão as suas conversas, você vai nas configurações do seu WhatsApp. Então vai lá, clica aqui em cima e vai em configurações. Logo em seguida você vai vir aqui em conversas, vai clicar aqui embaixo em backup de conversas e você vai visualizar aqui a data do seu último backup feito aí no seu WhatsApp. Se o seu celular está com a memória interna, um armazenamento interno tranquilo, o último backup feito provavelmente terá sido nessa noite, nessa madrugada. Porque no caso aqui o meu WhatsApp, ele está configurado para fazer backups com qual frequência? Com a frequência diária, então diariamente. Mesmo que o seu não esteja configurado como diariamente, estiver semanalmente, mensalmente, não tem problema, só vai mudar a forma como você vai recuperar e as datas que esses backups são feitos no seu celular. E logo aqui também você consegue visualizar a sua conta do Google, do Gmail, que está vinculado com o seu WhatsApp. Porque o WhatsApp faz backup automaticamente para o Google Drive. No meu caso aqui o meu Google Drive está cheio, então esse último backup mais recente eu não consegui fazer. Não tem problema, a gente não precisa dele. O que você vai fazer agora é clicar em fazer backup aí no seu WhatsApp, para que você faça um backup das conversas atuais no seu WhatsApp, para que você não perca e possa voltar para as conversas atuais quando você quiser. O backup do WhatsApp foi feito aqui no meu celular, agora ele está tentando enviar para o Google Drive. Mas como eu não tenho espaço, não vai ser possível, então já vou cancelar aqui de uma vez. Se você quiser também cancelar, não tem problema, você não precisa desse backup sendo feito no Google Drive. Com isso feito, agora você vai utilizar um gerenciador de arquivos. É um aplicativo que você pode acessar as pastas do seu celular. Eu estou utilizando esse gerenciador de arquivos aqui, eu vou deixar o link para download dele aqui embaixo na descrição. Você pode usar qualquer um outro gerenciador de arquivos, mas se você quiser que a tela e o passo a passo tutorial fique exatamente igual aí para você, você pode estar baixando ele. Vou deixar o link para ele aqui embaixo. Então abra o gerenciador de arquivos e acesse o armazenamento principal aí do seu celular. Logo em seguida você vai acessar a pasta chamada Android, depois a pasta chamada Media, depois aqui embaixo tem a pasta do WhatsApp, que é essa pasta aqui, com.whatsapp. Logo em seguida acesse a pasta WhatsApp e aqui tem todos os arquivos de backup, conversas, fotos e vídeos no seu WhatsApp. Primeira coisa que você vai fazer é fazer uma cópia dessas pastas para que você não perca nada. Então selecione as pastas, clique aqui embaixo em copiar, eu vou colar ela lá na pasta raiz do meu celular. Então vou vir aqui na parte principal do meu celular, vou clicar aqui em cima no canto superior direito em criar nova pasta e vou dar o nome dela de WP para eu saber que é WhatsApp. Então vou vir aqui embaixo e vou salvar aqui dentro dessa pasta WP as pastas do WhatsApp que eu acabei de copiar. Então vou colar aqui dentro. Os arquivos acabaram de ser copiados aqui, agora você pode voltar para a pasta anterior lá do WhatsApp mesmo, então vai lá em Android, Media, com.whatsapp aqui embaixo, abre essa pasta, depois WhatsApp, e agora você vai acessar a pasta chamada Databases, que é essa pasta aqui onde ficam salvas as conversas que você já teve no seu WhatsApp. Então abrindo o Databases, você vai ver vários arquivos aqui dentro. E como que você vai trabalhar esses backups? Eu vou te mostrar, mas antes disso você deve desinstalar o seu WhatsApp aí no seu celular. Então marca aí o WhatsApp e desinstala ele do seu celular, beleza? Então clica aqui para desinstalar, vai apagar todas as conversas, todas as fotos, os vídeos, os álbuns, as pastas que estavam vinculadas com o seu WhatsApp serão desinstalados. Por isso que a gente fez uma cópia aqui dentro do nosso celular. Então o WhatsApp já foi desinstalado, agora nós vamos baixar o WhatsApp novamente. Então olha só, está instalando. Então estou baixando o WhatsApp, acabei de baixar e instalar, vou clicar aqui para abrir o WhatsApp. Observe que você vai precisar configurar o seu WhatsApp do zero de novo. Mas calma, não dá sequência a partir daqui. Agora a gente vai escolher a conversa que a gente quer recuperar. Agora o que você vai fazer é acessar as configurações do seu celular, procurar aí nas configurações a opção de conta. Então tem aqui no meu celular contas e backup. E aqui em cima, gerenciar contas. Eu vou ver todas as contas que estão vinculadas aqui com o meu celular e vou escolher aquela conta de e-mail do Google que está vinculada lá com o meu WhatsApp. Então vou vir aqui nela e vou remover do meu celular. Para você vincular essa conta Google com o seu celular de novo, você vai conseguir vincular normalmente, mas você precisa saber a sua senha da conta Google. Se você não se lembra da sua senha, resolve essa parte da senha da conta Google mesmo para depois remover. Agora se você sabe, é só clicar em remover a sua conta. Agora essa conta de e-mail do Google não está vinculada com o nosso celular e consequentemente não está vinculada com o nosso WhatsApp. A gente precisa fazer isso para restaurar os backups da forma que a gente precisa. Porque senão o WhatsApp vai buscar o backup que está salvo lá na conta Google e não é esse backup que a gente quer. E como que você vai fazer isso? Você vai abrir lá o gerenciador de arquivos, tá? Pode ver que as pastas aqui do WhatsApp foram apagadas. Agora a gente vai lá na pasta que a gente copiou. Então vamos lá, vamos voltar. Aqui dentro da pasta WP, você deve selecionar todas as pastas aqui do WhatsApp. Eu só vou selecionar a pasta Databases porque depois eu quero reverter o meu WhatsApp para o padrão. Então só para ficar mais fácil para mim, eu não vou copiar todas as pastas, beleza? Para eu reverter depois. Então eu vou clicar aqui em Databases. Se você quiser também pode copiar só a pasta Databases, testar e depois reverter para o padrão de novo no seu WhatsApp normalmente. Então você vai copiar essa pasta aqui Databases. Então seleciona ela, copia, volta. Volta mais uma vez aqui, vem armazenamento, né? Vem Android, mídia, a pasta com o WhatsApp. E agora como aqui dentro tinha uma pasta chamada WhatsApp e ela foi apagada, você deve criar uma nova pasta. Então clica aqui em cima nos três pontinhos, novo, pasta e digita o WhatsApp. Tem que ser exatamente dessa forma, tá? Exatamente como eu estou digitando aqui. E dá um ok. Abra a pasta que você acabou de criar e cole os arquivos de backup de Databases aqui dentro dessa pasta. A pasta Databases foi copiada, você pode abrir a pasta e observar aqui os backups que você já tem salvo. Agora o que você deve fazer é restaurar o backup da data que você apagou a mensagem. Como que você faz isso? Vamos supor que antes do dia 30 eu tinha uma conversa lá e no dia 30 eu apaguei essa mensagem. Lembrando que esse backup do dia 30 é feito durante a madrugada. Então lá para as duas horas da manhã esse backup é feito. Se eu apaguei a mensagem depois das duas horas da manhã, eu posso restaurar esse backup do dia 30 porque ele vai voltar com as minhas conversas do dia 30 para trás. Então no dia 29, 28, 27, todas as mensagens que eu recebi daquele dia para trás estarão lá. Sendo que eu apaguei ela no dia 30. Então você vai conseguir recuperar. Independente da data que essa conversa aconteceu, desde que você tenha apagado ela nesses últimos, no meu caso aqui, nos últimos 7, 8 dias, você vai conseguir recuperar. Se você salva os arquivos de backup semanalmente, você vai ter que seguir essa mesma lógica. Então vamos supor que eu queira recuperar esse arquivo aqui. Você vai fazer o seguinte. Nesse arquivo aqui embaixo, que é o mais atual, que não tem data nenhuma, você deve renomear ele. Você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar aqui hoje só para ficar mais fácil de identificar. Dá um OK. Agora a gente vai lá no arquivo do dia 30, seleciona ele, clica em renomear e nós vamos apagar essa data. A gente vai estar enganando o WhatsApp, dizendo para o WhatsApp que esse backup aqui é o backup mais recente porque nós estamos renomeando ele. Mas na verdade ele é apenas um backup do dia 30. Depois de renomeado o arquivo, agora você pode dar sequência com a instalação do WhatsApp. Então abra o seu WhatsApp, clica aqui para continuar, concordar e continuar, digite o seu número, avançar, coloque aí a sua senha PIN e você deve conceder as permissões que o WhatsApp pede para que ele consiga acessar o armazenamento do seu celular e identificar um backup no seu telefone. Então permitir, permitir, permitir também. E olha só, ele está buscando backups agora no nosso celular. E é por isso que nós removemos a conta de e-mail do Google que estava vinculado com o nosso celular. Porque nessa etapa, o WhatsApp iria buscar o backup que está salvo lá na nossa conta do Google Drive. E a gente não quer, a gente quer o backup que está salvo no celular. Então ele disse aqui que encontrou um backup, que foi esse que a gente acabou de renomear, que na verdade é do dia 30. E vamos clicar aqui em restaurar. Pode ser que o seu backup tenha uma criptografia ativada. Então você tem que digitar essa senha aqui. Essa senha você configurou no seu WhatsApp quando você habilitou a criptografia de ponta a ponta. Senha digitada, o backup já está sendo restaurado. Clica em avançar. Avançar. Vou pular essa etapa aqui. Qual frequência eu quero fazer backup? Eu vou colocar aqui que nunca, porque afinal de contas eu vou reverter depois de novo o meu WhatsApp aqui. Vou colocar minha senha PIN. E olha só que legal, observe as datas que estão aparecendo aqui do lado. São conversas que ocorreram antes do dia 30. Então se tivesse alguma mensagem aqui que eu tivesse apagado no dia 30, ela com certeza estaria aparecendo aqui para mim agora no WhatsApp. Agora, como eu falei no início do vídeo, se você viu o passo a passo, entendeu e acha que você vai conseguir recuperar suas conversas, assiste o vídeo de novo e segue o passo a passo com calma para você conseguir recuperar suas mensagens apagadas do seu WhatsApp. Comenta abaixo se você recuperou a sua mensagem no WhatsApp, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia, assim como esse vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!